A cobardia era um sinal de saúde em Faguas, onde, por tantos anos, o culto ao heroísmo havia animado a gente a morir por a pátria. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. E se um país latino-americano fosse completamente governado por mulheres? O País das Mulheres, da Gioconda Belli, é um livro que propõe esse exercício, né? E não dá pra deixar de pensar que ele faz parte de uma leva de livros que pensam nessas mulheres em espaços que elas nunca ocuparam. Então a gente pode pensar na Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman, e também em As Guerrilheiras, da Monique Wittig, respectivamente, um livro estadunidense e um livro francês. Mas, por ser latino-americano, o País das Mulheres traz muitas questões que são profundamente latino-americanas. E é curioso e triste que a gente consiga fazer esse vídeo agora, nesse momento histórico, e tenha duas grandes referências pra isso na América Latina. Nesse livro aqui, a gente tem um grupo de mulheres que se reúne em torno de uma figura central, que é a Viviana. Na verdade, a ideia inicial é dela, pra criar um partido só de mulheres. E esse partido se chamaria PE, que seria Partido da Esquerda Erótica. E é por isso que tem esses pezinhos na capa. A bandeira delas também eram pezinhos com as unhas pintadas de vermelho, porque é um partido de esquerda, né? Não só por causa do vermelho, como essa imagem que é conhecida das mulheres. E a partir desse desenrolar, a gente vai ter, então, toda a história de formação do partido, campanha política, vitória da campanha política, a gente já começa sabendo que elas ganharam, e aí um atentado grave com relação à Viviana. Ela, então, tá numa manifestação ali, num comício, com o povo, e atiram nela. Recentemente, a gente viu isso acontecendo na Argentina, com a Cristina Kirchner, que só não aconteceu nada de mais grave com ela, porque a arma falhou, e os seguranças que estavam ali com ela conseguiram guardar essa arma. Não foi a mesma sorte, infelizmente, que aconteceu com a Marielle Franco, né? Vereadora carioca, que faleceu em 2018 por causa de um atentado político de gênero. E também existe um outro fator. Existe a questão da deposição, que a gente viu, né? Em 2013, com a Dilma, as manifestações populares por uma deposição. Aqui no livro, enquanto a Viviana tá em coma, elas colocam outra mulher no lugar dela, e o que acontece é que o povo vai às ruas pra pedir novas eleições e a deposição dessa presidenta. Então, é bem interessante a gente ver que esse livro, ele perpassa muitas coisas que não necessariamente foram referências diretas para a Gioconda Belli, que escreve esse livro, mas que são perfeitamente cabíveis em democracias que foram, então, fundadas no colonialismo, no imperialismo, né? E que passaram por diversas ditaduras. O que também é considerável de lembrar que é um país muito pequenininho. Inclusive, elas chamam, né, algumas ministras da Nova Zelândia, que também tem um contexto parecido politicamente e que é também uma ilha, né? Mega pequena. O tempo todo, portanto, eu fiquei lendo isso e pensando, no Brasil, seria impossível, né? O que me fez ficar com medo de eu estar sendo muito pessimista e não querer fazer nenhum tipo de revolução, justamente porque eu não acredito que não era pra dar certo, sabe? Difícil. Aqui, a gente tem um país fictício, que é Fáguas, né? A Gioconda Belli não situa o livro do país dela, que é a Nicarágua, mas ela dá algumas pistas pra gente que permitem que a gente entenda o histórico de Fáguas como próximo da Nicarágua, como o fato de dizer que o pai de uma das personagens lutou contra os imperialistas numa revolução e a gente se lembra de Sandino e os sandinistas, né? na Nicarágua. Então, ela coloca esses pequenos spoilerzinhos históricos. Além do que, o Pé, né? O Partido da Esquerda Erótica, ela diz aqui no começo que não foi um partido, mas foi um grupo de mulheres militantes feministas de esquerda que realmente existiu na Nicarágua. Então, ela faz várias dessas homenagens às figuras históricas, né? E políticas que vieram antes dela e que seriam referência pra esse grupo de mulheres. Esse livro, no entanto, ele não me atingiu tanto. Eu achei que eu fosse gostar mais, mas eu acho que, em alguns momentos, as propostas feministas colocadas pela Viviana e pelas mulheres do pé, elas são extremamente liberais. São coisas com as quais eu não concordo hoje, apesar de já ter concordado um dia quando eu comecei a estudar feminismo. Então, tem momentos em que ela toma decisões que não me agradam, como, por exemplo, expor publicamente os homens que cometem estupro. Ou, por exemplo, quando ela decide remunerar o trabalho de cuidado com os filhos e fazer meio que creches coletivas nas casas de algumas pessoas. E, apesar de mulheres e homens poderem participar dessa função no governo, ela chama isso de mães por vocação, uma coisa assim. Então, ela continua a reafirmar alguns dos estereótipos binários de gênero. Quero só falar três observações aqui que eu achei interessantes. O primeiro é que, logo no início da explicação da campanha, a Viviana fala para as outras mulheres da equipe dela que, possivelmente, os homens também vão votar nessas mulheres porque a cultura geral é que as mulheres são dependentes dos homens. Então, portanto, eles mesmos achariam que, botando em mulher, elas vão depender tanto da gente que está tudo certo. E, cara, faz sentido essa analogia, né? Sobretudo porque culturalmente também, nesse país fictício, mas que parece a América Latina como um todo e parece também o Brasil, o contexto familiar é muito relevante e muito importante. A gente tem, por exemplo, um dos personagens principais, que é um vendedor, né? Que vê a presidenta Viviana sendo... levando um tiro. Ele sempre cita nos depoimentos dele para os policiais que ele cresceu numa família só de mulheres, que ele foi criado só por mulheres e que as irmãs dele, apesar de terem grande poder ali na casa, por conta da ausência do pai, que era caminhoneiro, passava muito tempo fora, falavam que ele era o homem da casa. Então, o tempo todo que esses homens são colocados como personagens aqui, eles fazem analogias e comparações com a vida familiar. e também dando uma ideia de que vocês próprias mulheres são machistas, né? A gente só ficou no poder por tanto tempo, né? A gente só se acostumou com isso porque vocês deixaram e porque é assim que funciona o mundo, né? Até as mulheres sabem disso. E é interessante, porque mexe com um lado nosso que eu não sei se é parecido em outras culturas, né? Na cultura latino-americana, de maneira geral, é claro que a mulher em todo mundo é colocada como em segundo plano, mas de qualquer maneira, na cultura machista latino-americana, a mulher só serve justamente pra limpar a casa, pra cuidar dos filhos, pra ser amorosa. E até na estrutura da campanha, como a Bárbara disse, de que elas usavam coisas que eram atribuídas às mulheres pra brincar com isso, com esse conceito geral, elas se consideram como as mães, né? dos que precisam de algo. Então, as madres, o que é complexo ao mesmo tempo, né? Eu entendo que foi usado para ganhar uma campanha, mas, ai, me deu uma coceira enquanto eu lia, sabe? Porque, também como a Bárbara disse, em todo tempo, elas meio que assinavam embaixo dessa ideia de que as mães, as mulheres, de fato, são mais amorosas, as mulheres, de fato, vão resolver mais as coisas porque elas estão acostumadas com isso. E até, um fator que me leva a crer que parece ser biológico no livro. Porque o fato de um vulcão ter tirado, né, com a sua erupção, ter tirado os hormônios, a testosterona dos homens e tal, também me leva a crer e deixou eles mais parecidos com mulher, eles mais parecidos com mulheres. Quer dizer, assim, que ser mãe é natural da mulher, ser amorosa também é natural da mulher. Difícil. Isso pra não falar no fato de que esse livro não perpassa nem um pouco a discussão de cis e trans. Outro ponto que eu queria levar em consideração é que, de fato, existe uma linguagem bem hétera aqui, né, nesse livro, assim. Até pelo fato de que a protagonista ela tem um envolvimento com um cara que é gringo, que é dos Estados Unidos e que também tem uma força muito grande porque ele, de vez em quando, desconfia da capacidade da Viviana, não só da capacidade, mas da possibilidade daquilo acontecer, acha de muito extremo algumas coisas que ela decide e quando ele, inclusive, fica sabendo que ela levou um tiro, ele nem no Brasil está, né, ou nem no Brasil, ato falho, ele nem, não está em Farmore, né, ele está nos Estados Unidos e aí ele escuta no carro isso no meio do trânsito e ele fica falando ai, eu sabia que isso ia dar ruim, eu avisei ela, porque que ela decidiu ser tão extrema, claro que deixar os homens em casa ia ser um problema, que os homens iam odiá-la e etc. E aí, esse contexto também da relação amorosa dos dois aparece em muitos detalhes e o contexto, por exemplo, lésbico, que até tem no livro, é, sabe, um detalhe, passa muito rápido. Eu acho que a única coisa em relação a uma linguagem que pauta o não-binarismo, a pauta trans, etc., é quando a Eva fala que é, inclusive, que assume o poder no lugar da Viviana, né, mas foi da Eva também, a ideia da castração dos caras em praça pública, de qualquer jeito, ela fala que uma das coisas que ela queria implementar no governo era uma linguagem neutra e não-binária. Só que no próprio livro, essa linguagem neutra não aparece o tempo todo. Não sei como que é na versão em português, porque eu li a versão em espanhol. E em espanhol, assim, são raras as vezes que aparecem e aparecem normalmente quando a Eva discute, mas as outras personagens esquecem de uma linguagem neutra e preferem uma linguagem tradicional, né, usando o gênero que no espanhol também é muito presente, né, masculino e feminino apenas. Então, né, não esperem que o livro passe por isso. E a gente pode até argumentar duas coisas aqui. Primeiro, que em alguns momentos as personagens dizem que elas estão usando de propósito estereótipos femininos para levarem vantagem. Sim, nesses casos eu acho que ok, mas muitas vezes elas não estão usando e elas estão falando entre elas. Então, não é um discurso político, são coisas que elas acreditam. Como, por exemplo, a ideia de que nós, mulheres devemos arrumar, limpar e pôr ordem nessa casa que é o país. E a gente pode falar também que tem a ver com o momento em que esse livro é escrito, que o debate pode não ter chego, mas, por outro lado, mesmo a parte de esquerda eu acho que é bem fraquinha. Porque a gente não sabe, ela não se diz aqui em qual corrente da esquerda ela está, mas definitivamente ela não é uma pessoa de esquerda radical. E ela cita, ela cita Marx e Lenin, ela cita o que fazer, a pergunta que o Lenin se faz em um dos títulos de seus livros. Ela cita Marx como referência teórica quando tem uma lista de referências, tanto do feminismo quanto de esquerda. Então, se a gente pensar por uma perspectiva marxista-leninista, esse livro está muito distante de muitos dos ideais da corrente política. Então, ela própria diz que não pretende abolir o Estado e, em outros momentos, ela faz algumas outras coisas que também são bastante complicadas ali de defender. E aí, nesse sentido, a gente não pode dizer que é falta de conhecimento, porque Marx e Lenin escreveram bem antes. E eu penso que quando você é uma pessoa que nunca se deparou com as questões de como o machismo está profundamente enraizado na sociedade, esse livro pode ser muito abridor de mentes, assim, sabe? Porque ele vai falar sobre mudanças reais de cotidiano, né? Essas mulheres do pé, elas vão estar aplicando no dia a dia coisas que elas acreditam a partir da teoria. E aí, a partir dessas propostas de mudança de mundo, então, por exemplo, e se a gente tirasse todos os homens dos cargos do governo, colocasse eles em casa com um salário até por seis meses para que eles desempenhassem as tarefas domésticas e suas esposas não ficassem em casa. O que aconteceria? E aí, até elas fazem aqui um reality show para mostrar como esses homens estão se virando e eu não preciso dizer que mal. Então, é bem interessante a proposta de pensar um novo mundo que esse livro se detenda e pensar como seria esse país das mulheres, né? Se as mulheres estivessem fazendo não o mesmo que os homens fizeram, mas se elas estivessem invertendo temporariamente para que os homens compreendessem quais são suas reivindicações, o que aconteceria? Como que o mundo lidaria com isso? E aí, a gente percebe que o mundo vira de ponta cabeça porque os homens são incapazes de fazer as tarefas que eles achavam tão inferiores às deles. Porque não tinham a ver com formação acadêmica, porque não tinham uma grande remuneração envolvida e eles vão, então, admitindo muitos deles, né? O que está rolando. Eu acho também interessante comentar com vocês que o tiro, né? Na Viviana, ele acontece bem no começo do livro. E a gente tem capítulos dela como se fosse naqueles filmes em que a pessoa está em coma ou desmaiou e aí a gente vê dentro da cabeça dela um fundo branco e ela fazendo coisas ali, o seu inconsciente operando de uma forma antropomorfizada, né? E aqui a gente tem isso durante o livro. A gente tem a Viviana, então, diante de uma prateleira em que muitas das coisas que ela perdeu durante a vida estão dispostas e ela começa a se lembrar de tudo aquilo. E essa rememoração, essa questão da ancestralidade faz com que ela tome decisões assim que sai do coma com relação à sua presidência. Por fim, é um livro interessante, uma proposta legal, me fez querer conhecer mais sobre política e história e também ficar pensando nas possíveis aplicações que isso teria aqui no Brasil, mas achei... Achei que tem uns furos da narrativa que me incomodaram bastante, assim, umas questões que eu não gostei e que podem ser encaradas de uma maneira errada, entendidas de uma maneira errada, sabe? Pelo leitor mais desavisado. Inclusive, troquei em vários áudios e mensagens com a Bárbara a respeito enquanto a gente lia. Bom, pessoal, esse foi o nosso exemplar da Nicarágua e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha coletiva que a Tati fizemos aqui, mesmo que um pouquinho atrasada por causa aí do mês anterior que também atrasou, mas no mês que vem vai ter vídeo lá na Tati e eu vou pedir pra ela falar pra vocês qual o título que é, mas eu já tô bem ansiosa pra fazer essa leitura. Mas o nosso próximo país será Peru e a gente poderia ler Mário Vargas Llosa que é, né, o Nobel aí do Peru, um dos maiores representantes, autores do Peru, mas a gente não vai ler Mário Vargas Llosa não porque a gente, né, estamos num vídeo político, falemos sobre política. Mário Vargas Llosa tem dado umas entrevistas muito complexas, políticas, assim, muito difíceis, horríveis. Então, leremos Julio Ramon Ribeiro com Os Urubus Sem Penas. É um livro de contos, são oito contos, se eu não tô enganada. O livro foi publicado em 1955 e é um clássico de Peru porque fala sobre os marginalizados, sobre um contexto de criação de favelas lá em Lima, né, que é onde ele nasceu e é um dos precursores do realismo urbano. Estou interessadíssima, é um livro bem curtinho lançado pela editora Moinhos, então, em breve, lá no Valerum Livro falaremos, Bárbara e eu, sobre esse livro. Lembrando que você pode ler o livro que você quiser, mas se quiser ler esse junto com a gente vai ser bem legal pra gente trocar experiência aí em setembro. Lembrando que o próximo país que a gente vai falar vai ser Uruguai. Então já também comentem aí se vocês acham que a gente vai ler um escritor clássico do Uruguai ou se vai partir pra outro. Beijo, até a próxima. Tchau! Um beijo e até a próxima.